Oi pessoal, eu vou entrar aqui na Zara Home, que é a parte de casa, e vou mostrar pra vocês, vou gravar um pouquinho se puder, tá? Não sei se pode, porque tem gente que fala que não pode gravar, mas eu vou tentar. Acabei de entrar aqui na loja, tem muita coisa linda, ó, tudo aqui na Zara é muito lindo, gente, olha essa mesa, eu vou tentar mostrar os preços pra vocês de algumas coisas, ontem eu vim aqui na loja e tava tudo em promoção, agora já mudaram as coisas, ó, tinha uma etiquetazinha vermelha, olha esse que lindo, perfeito. Ó, essa aqui é uma manta, manta de cama, sabe, por 50 mil pesos, 50 mil pesos, eu vou colocar aqui o valor em reais pra vocês terem uma noção. Funda nórdica, isso aqui é pra colocar por cima do edredom, tá, como se fosse um cubre edredom. As cores, eu comprei uma parecida com essa, ó, assim que terminar o vídeo eu vou mostrar pra vocês as minhas compras. Olha essa que linda, fofinha. Também tem objetos de decoração pra casa. Olha esse. 23 mil pesos. É bem salgadinho, viu, gente, os preços. Quadros. Chiqueza. Ah, mas não tem preço, gente, esse aqui. Acho que colocou ali fofinhas. Tentei mais. Aqui é porta-travesseiro, 23 mil pesos. Tá linda a cor. Os copos estão de promoção. Deixa eu focar. 2 mil pesos. Algumas coisas aqui de desconto. 15.990. É uns paninhos de prato que estavam de promoção. Ó, vou pegar aqui pra você ver. Ó, 4 mil pesos. Isso é mais ou menos 30 reais, gente. Vem em 2. É como se fosse um, aqueles paninhos de colocar na perna, né? Guarda lá. Se chama. Ó. 13 mil pesos. Isso aqui no Brasil é caríssimo, que eu tava olhando no site. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Ó, que linda. Perfeitas. Caríssimo. 9 mil pesos. Toalhas. Tá um pouquinho bagunçadinho, porque... Eu acho que eles estavam organizando pra hoje, né? E eu vim ontem aqui e tava cheio de promoção. Aí eles botaram tudo pra cá, gente. Olha como é que tá. 10 mil pesos. Enfim, tem muita coisinha ainda. Vocês vêm aqui, vocês vão vir aqui no parque. Aliás, no Alto Asconde. Isso que é o shopping que eu tô. Que tem a loja. Olha esse. De vidrinho. Super promoção. Vocês... 590 pesos. 590 pesos é como se fosse 3 reais. 2 mil pesos. Deixa eu ver se tem coisinha aqui das vagas. Tem não. O que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui, não. Saleiro e pimenteiro. Olha que lindo. Enfim, é muito fofinha as coisas aqui. Aqui é pra colocar como se fosse serviço, né? Perto do prato, embaixo do prato, aliás. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um pimenteiro. Aliás, um saleiro. 5 mil pesos. Tá caro. Precisa de garrafa, ó. 10 mil pesos. Também tá caro. Ai, que coisinha fofa, gente. Como é pequenininha, olha. Do tamanho da minha mão, ela. Linda, linda. Passos. Panos de prato. Vamos passar pra outro lado. Aqui tem pijama, ó. 12 mil 990 pesos. Lindos pijamas de seda. Ou cetina, não sei. Tem lençóis. Ah, aqui tá as promoções. Ó. 10 mil pesos. Era 40 mil pesos, tá por 10 mil pesos. E é muito boa esses... Ah, eu comprei essa aqui pra mim. Olha como estão lindinhas. Essa aqui sale 8 mil pesos. Que barato. Deixa eu ver qual é essa. Ah, é uma cortina. Tá muito barato, gente. Vale a pena vocês verem em promoção aqui no Chile. Porque vocês levam muita coisa pra casa. Isso aqui, ó. Não pesa tanto pra levar na mala. Super recomendo. Ó. Lindo. Coisa mais fofa. É tipo um rosadinho, bem clarinho. Olha isso. Tá linda. Sim. Roupa de cama. 8 mil pesos. Deixa eu ver qual que é isso aqui. Ah, era o coisinha do travesseiro. Tá por 8 mil pesos, ó. Promoção. Tá muito boas promoções aqui, pessoal. Como eu falei, vale super, super a pena levar pra casa. Já que aí no Brasil é tão caro. Bom, esse foi o vídeo. Espero muito que tenham gostado desse vídeo diferente aqui no canal. Mas é porque eu sou apta das promoções. Então, eu creio que vocês também iriam gostar de saber quais as minhas, meus achadinhos por aqui. Ó. Ah, esse aqui é um kit de sabonete. Enfim, tem muita coisa linda aqui. Eu trouxe essas duas bolsas que eu comprei lá na Zaga. Tava de promoção, então eu não podia perder. Eu comprei algumas coisas aqui, gente. Tá um pouquinho bagunçado porque eu abri pra verificar tudo, né? Abri algumas coisas. Esse aqui é tipo um... Uma franha de travesseiro. Que é percal. É muito linda. E eu comprei na promoção por 10 mil pesos. Olha que linda. Uma dessa aqui, eu acho, deve custar uns 30 mil pesos, mais ou menos. Então, tava na promoção. Comprei mais. A gente já tirava tudo. Essa bolsa aqui. Aqui é a nota fiscal, coisa que eu comprei. Tá vendo? Aqui as notas. Essa aqui, deixa eu mostrar. Esse aqui é outro de cobrir o travesseiro. Achei linda, linda, linda essa estampa. Essa aqui saiu mais barata. Eu acho que saiu por 8 mil pesos, se eu não me engano. Essa aqui é também outra pra travesseiro. Ela é tipo uma cor marsala. Aqui parece ser vermelha, mas é marsala. Comprei a do travesseiro. E comprei a sábana. Que aqui chama sábana. Isso aqui é lençol, tá? Também percal. Muito bom. Esse aqui eu comprei por 7 mil e 990 pesos. Tava na promoção. Esse aqui é outra do travesseirinho. Aí eu comprei um sabonete, que é muito bom esse sabonete. Tava por 3 mil e 500 pesos. E aqui na segunda sacola, eu comprei mais coisas. Deixa eu ver pra vocês. Ó. Comprei aquela que eu falei pra vocês, que me custou 10 mil pesos. Que é essa. Linda, maravilhosa, ó. Que bonita. E comprei essa também, que eu achei linda. Que ela tem tipo umas folhinhas, ó. É linda também. Essa aqui me saiu por 12 mil pesos. Essas foram as minhas compras. Não comprei nada de vaso, porque na mala não ia dar certo. Então, pessoal. Vale muito a pena ir na Zaga e comprar roupa de cama. Tá super aprovado. Espero que tenham gostado. E não percam os próximos vídeos, que eu vou gravar muito mais novidades. Beijos, beijos e tchau.